Hoje, sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020, eu, Juliano Stanislau, Superintendente Regional de Saúde de Manhã Sul, venho trazer uma informação referente à pandemia e ao cenário assistencial, que é muito importante para os gestores municipais, mas principalmente para a população, para você, cidadão, residente em qualquer um dos 23 municípios da micro-região. Na última avaliação do Plano Minas Consciente, a micro-região de saúde de Manhã Sul foi classificada com maior grau de risco quando comparada às demais micro-regiões de saúde de todo o Estado de Minas Gerais. 70% dos casos confirmados de coronavírus e 80% dos óbitos da macro-região Leste do Sul aconteceram na nossa micro-região. Essa classificação é feita com base em análise de indicadores que avaliam a incidência do vírus, a capacidade operacional e assistencial do território e a velocidade de avanço da epidemia. Outro ponto importante é que, na mesma avaliação feita pelo Minas Consciente nesta semana, a macro-região Leste do Sul foi classificada novamente com a orientação de onda amarela. A micro-região de saúde de Manhã Sul permaneceu na orientação de onda vermelha com um agravante que é o aumento no número absoluto do indicador. Já as micros de Viçosa e Ponte Nova avançaram para a onda verde. É muito importante também a gente entender que cabe ao gestor público municipal, cabe ao poder municipal, decidir se segue a orientação da macro, onda amarela, ou se segue a orientação da micro, onda vermelha. Mas, compete a todos nós adotarmos medidas condizentes com a situação crítica que estamos vivendo. Em que, pese a angústia de todos nós com as restrições, nós continuamos recomendando as posturas de distanciamento social, de evitar aglomerações, de evitar exposições desnecessárias e da adoção de protocolos e de procedimentos de prevenção amplamente discutidos em toda a mídia. Por fim, eu quero dizer que somente com a conscientização, com a cooperação e com a atitude, principalmente com a ação de toda a população, nós conseguiremos minimizar o impacto dessa epidemia e também vencer essa guerra. Um grande abraço a todos e um bom final de semana. Um grande abraço a todos nós.